Bom dia! Eu vim, cheguei a trabalho agora, ainda são 7h40, 20 para as 8h, mais ou menos, contar um relato, um relatozinho. A gente pensa que, se eles começam a estudar a experiência fora do corpo, aí pensam que projeção astral é só alegrias, voos, paraísos, encontros com mentores, né? E não é só encontro com... Eu sempre falo isso, parece brincadeira, né? Mas é encontro consigo mesmo. E esse encontro consigo mesmo, ele não é tão simples assim como você pensa. Na verdade, ele é tenso. É quando você acessa o seu subconsciente, digamos assim. Você profundamente acessa o seu subconsciente. É de reações muito fortes. Eu estava assim, a noite fora do corpo, aí num tipo de local assim que a gente estava organizando para fazer um trabalho espiritual. Ia fazer uma limpeza. Até então, estava tranquilo, né? Trabalhar nessa limpeza ali, né? Estava... Abria janelas no ambiente, né? Estava esperando. Aí, ajudamos algumas pessoas, aí falaram... Aí me botaram no meio da roda, assim. Fecharam, assim. Aí falaram, Sal, vamos fazer uma limpeza consciencial. Olha o nome, consciencial em você. Já não gostei, né? Aí, de repente, eu começo a ver alguns espíritos aparecendo no círculo em pontos específicos, né? E acusadores, cara. Por que você é isso? Por que você é aquilo? Confesse. Aí, eu percebo que eles utilizam muito o aspecto da consciência, aquilo, digamos, da culpa. Aquilo ataca a gente profundamente. Aquilo te acessa de um jeito que, para o mundo, é besta. Mas, para você, é exatamente aquele processo que muda de uma vez por todas. Aqui, a sua vida, a sua forma de enxergar as coisas. Aí, o projetor... Esse é um vídeo bem pequenininho. O projetor astral de verdade. Ele tem essa noção. E ele nunca... O cara que sai do corpo, que está convivendo de verdade com o espírito, ó... Ele não tem como ser orgulhoso. Ele não tem como ser... Ser metido. Ele não tem como... Se sentir o máximo. Porque a galera não deixa. Você próprio vê. Não é porque não deixa. É porque você também vê a realidade. Você enxerga ela. Você convive com ela. E isso não são coisas tão simples. Agora, é muito legal, por um lado, que é como se fosse uma balança, sabe? O tempo todo, ela te empurra para uma bússola, te aponta para o norte o tempo inteiro. Você não se perde, digamos assim, internamente na necessidade de crescer. Então, assim, a experiência extracorpórea, ela te conecta muito forte, mas de uma forma fantástica com você mesmo. A gente fala isso já no primeiro áudio do novo curso, já, né? Esse contato é fantástico. Então, quando você for buscar, saiba disso. Que esses contatos vão acontecer e eles não são fáceis. Você acorda com aquela sensação, com aquela repercussão emocional tensa, sabe? Ela bate muito forte em você. Repercute de forma muito intensa no seu jeito de ser, no seu dia a dia. Você vai ter altos e baixos. Você vem vindo, né? Bem mercelada que elas querem. Então, você não quer nem estar lá em cima, nem estar aqui embaixo. O caminho do meio para você já está bom, sabe? É como se fosse um observador constante de si mesmo, de atitudes. Então, quando a experiência extracorpórea também traz esse contato. E esse contato, me desculpe a sinceridade, quase nunca é assim. Nossa, me encontrei. Estou muito feliz. Que alegria espiritual. O verdadeiro contato espiritual de seres dentro do padrão consciencial do planeta Terra. É bem denso. Quando você lembra de algumas coisas do passado. Ou nesse próprio caminho aqui, você já tem algumas coisas lhe culpando. Então, algumas coisas que eu te coloco na parede. Então, o projetor astral vai fazer isso. Ele vai ter esse contato. Prepare-se para um contato muito forte com você mesmo. E acredite, é uma montanha russa interna retada. Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Boas projeções e contatos profundamente profundos, né? F.O.I. Fui.